O que é que a universidade realmente é importante? Resolver o problema orçamentário das universidades é a autonomia das universidades e isso basta cumprirmos a Constituição e é esse o conteúdo da emenda apresentada pelo deputado Conte Bittencourt. Vamos cumprir a Constituição no que diz respeito aos 6% da receita corrente líquida. Se isso for feito, presidente, hoje o orçamento das universidades não chega a 3%. Quando foi previsto na Constituição que seria 6%, só existia o ERJ. Hoje nós temos o ERJ, o ENF, o ESO e não chega a 3%. Essa emenda resolve o problema das universidades públicas estaduais. O deputado que acha que a universidade tem um papel importante, agora tem que votar sim. Cumpra o regimento, declara o resultado da votação, depois da declaração de voto. Presidente, o regimento, por favor. Deputado Marcelo, por favor. O presidente vai conceder a palavra ao deputado Dica apenas. O senhor pode concluir, presidente, questão de ordem. A votação já foi concluída por vossa excelência. A votação já foi concluída por vossa excelência. O senhor tem que apenas dizer qual foi o resultado da votação. Apenas isso, depois da declaração de voto. Presidente, são 12 horas e 24 minutos, 25 a 24 de 49 deputados. Eu vou representar contra a mesa se vossa excelência não der o resultado. Votaram sim, 25 deputados. Votaram não, 24 deputados. O requerimento foi aprovado. O governo ganha praticamente todas as votações. E nós aceitamos. Não dá para quando o governo perde uma votação, a manobra começar a acontecer. Isso é inaceitável. Nós votamos o mérito e nós temos uma prática aqui. Nós temos um hábito aqui. Sempre que há o destaque, sempre que há o destaque, se vota o mérito. A gente nunca vota duas vezes cada destaque. Nunca. Não dá para quando o governo perder, mudar a regra do jogo. Isso não é correto, é inaceitável. Se isso for feito, nós vamos pedir de verificação em todas as matérias. Eu quero ver como é que vai votar as mensagens todas. Então, por favor, vamos conduzir de forma correta as coisas. Eu quero saber qual é a prática dessa casa. A prática dessa casa. A prática não diz a mim, deputado. Eu não fui eleito presidente. A prática dessa casa. Eu faço parte da mesma coisa. Eu faço parte da mesma coisa. Nunca votamos duas vezes uma emenda. Nunca votamos duas vezes uma emenda. Só quando interessa ao governo. Isso tem um nome. Manobra. Não, não é manobra. Manobra. Vossa excelência terá uma emenda.